Eu vou fazer um de carne e um de presunto, mussarela, tomate, pizza. Essa carne aqui, eu refoguei ela com os temperinhos, alho, cebola, sal e coloquei um tomate cortadinho para não ficar muito seco, para não ficar aquela carne seca. E o tomate dá uma molhadinha, deixa a carne mais molhadinha. A quantidade de recheio é a seu gosto. E o recheio também você pode fazer de falabresa, de frango. Sempre a gosto. Esse pastel vai ficar enorme. Aí fecha aqui na lateralzinha dele. Eu comprei a massa pronta. Essa massa aqui, massa leve. A massa para lasanha também dá para fazer. Então, vou colocar uma fatia de mussarela. Uma de presunto. Tomate. Duas rodadinhas de tomate. Não vou pôr sal, porque o sal tem sal na moçada, ela no presunto. Aí vou colocar um pouquinho de urégano. Facinho de fazer. Pode fazer menor, se você quiser. Faz o tamanho que você preferir. Agora vamos assar. Vou assar primeiro de carne. Já liguei a sanduicheira. É só abaixar ela. E deixei ele assando aqui. E eu não sei exatamente o tempo, não. Aí daqui cinco minutinhos eu venho aqui ver como que tá. Pra ver se estiver douradinho, porque já tá bom. Gente, já ficou pronto o pastel. Tá douradinho. É como eu falei. Você vai olhando. De tempo em tempo, levanta a tampa da... Olha só. Aí você deixa dourar o seu gosto. Gostar um pouco mais dourado, não. Esse é de carne. Vamos pôr o de pizza agora. Isso aqui é uma refeição. Um pastel desse tamanho. Olha esse, ó. Já tá bom também. Esse é o de pizza. Vamos ver esse lado. É como eu disse. Se quiser mais douradinho, deixa um pouco mais. Aí, ó. Dois pastéis lindão. Cheiroso que é uma beleza, viu? Então, gente. Tá pronto, ó. Vou cortar esse aqui. Tá super quente ainda, mas eu vou cortar esse aqui pra vocês verem. Ele fica crocante. Esse é o de pizza. Agora eu vou cortar o de carne. Vendo aqui a carne do dentro. Cheiroso, muito bom, gente. Faz muito bem pra saúde. Quem não pode comer fritura. Eu mesmo, eu amo pastel. Mas é muito difícil comer um pastel. Porque, por ser frito, entendeu? A gente não sabe quanto tempo ficou aquele óleo lá que elas estão fritando. Então, é bem perigoso. Esse não. Esse dá pra comer tranquilo. Sem problema. E você pode usar a sua imaginação. Frango com mussarela. Calabresa. Ou carne com queijo também. Igual esse que eu fiz, que é presunto, queijo e tomate e orégano. Também fica bom. Tá bom, meus amores? Gente, não esquece de deixar seu joinha. Eu preciso muito que você se inscreva no meu canal. Preciso. Me ajuda a chegar a mil inscritos. Porque senão, pra eu poder continuar com o meu canal no YouTube. Porque essas novas regras aí do YouTube, tem que ter mil inscritos até 29 de fevereiro. Então, me ajuda. Se inscreve. É de graça. Só um clique nas letrinhas vermelhas. E um clique no joinha. Vai me ajudar bastante. Um beijo grande, meus amores. Fique com Deus. Obrigado por assistir. E até o próximo. Tchau.